Olá, gente e amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a este devocional do dia de hoje. Muito bom contar com vocês. Então, vamos adiante na nossa jornada pelo livro de Provérbios, hoje o capítulo 24, os versículos 15 e 16. E diz assim, Não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque à moradia dele. Ainda que o justo tropece sete vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Novamente encontramos aqui uma referência ao justo, aquele que pratica a justiça. E lembramos mais uma vez que praticar a justiça no Antigo Testamento é praticar a vontade de Deus. Porque ela é justa, ela é perfeita, ela é completa. Então o justo não é só uma questão de tribunal, de julgamento, mas é uma vivência. É um estilo de vida. E sabe de uma coisa? Assim como lá atrás, quase 3 mil anos, como hoje aqui no presente, a vida de uma pessoa justa incomoda as outras pessoas. É. Por isso que sempre tem alguém querendo, como se diz, puxar o tapete debaixo dos pés desta pessoa. Se você procura ser uma pessoa justa, você já deve ter passado por alguma experiência assim. É incrível, não é? As pessoas que procuram o mal, que procuram as injustiças, que fazem as coisas erradas, que fazem tudo contra o seu próximo, essas são até admiradas em certo ponto. E as que procuram fazer corretamente, são desprovidas de atenção, objeto até de repulsa. Por que será, hein? Por causa da bendita natureza humana, né? Que é contrária à natureza de Deus. Mas vejam bem que aqui, nesse texto, especialmente no versículo 16, tem uma palavra muito forte para as pessoas que são justas. Então, vejam só, praticar a justiça nos fortalece. Quem pratica a justiça sabe quem são as pessoas que são realmente amigas, que andam juntas, que vivenciam a fé e querem ter esta vida correta diante de Deus e, obviamente, diante do seu próximo também. E aí, essa caminhada às vezes é difícil? Às vezes é penosa? Se é, é porque está dando certo. Se fosse muito fácil, alguma coisa não está certa. Pense sobre isso. Convido para orarmos. Querido Deus e Pai, nem sempre é fácil e agradável viver Tua vontade. Às vezes é um peso, sim. Às vezes é difícil. Porque a Tua vontade é completa e é perfeita. E nós somos incompletos e imperfeitos. Mesmo assim, Pai, nos fortalece, nos ajude a levantar quantas vezes for necessário, quando decidimos viver Tua vontade. O mundo de hoje precisa da Tua justiça. Que nós sejamos portadores dessa justiça, através de palavras e ações, para o bem-estar não só nosso, mas também do nosso próximo, do nosso semelhante. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga. Obrigado pela sua atenção. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente. Tá bom? Fique bem, fique com Deus. E até lá, então. Tchau.